O hoje popular implemento rodoviário de trem de nove eixos, ou simplesmente bitrenzão, foi idealizado no ano de 2000 pelo Sr. Ladair Michelon, um dos proprietários da afinada transportadora Michelon. Inicialmente, foi feito um protótipo do modelo, o qual era tracionado por um internacional 9800. O modelo de nove eixos recebeu o nome de Landair pelo próprio Ladair, criador e idealizador do projeto. Os primeiros modelos após o protótipo foram tracionados tanto por modelos da Scania, quanto Volvo, Iveco e Internacional. Os modelos da Scania que foram usados foram o 164-480V8 e o 124-360 e 420. Enquanto o da Volvo, foi o FH420, 6x4. Já o modelo da Iveco que foi usado foi o Eurotec 420, tendo 10 unidades que eram importadas. O modelo era argentino. O bitren de nove eixos foi desenvolvido com a capacidade de um PBT de 74 toneladas, enquanto a capacidade de carga passou a ser de 42 pallets ou até 60 pallets e comprimento de 27,20 metros. Inicialmente foram produzidas 50 unidades do novo bitren de nove eixos, em parceria com o uruguaio Carlos Romanis. Com o sucesso do modelo entre os clientes, foi repassado um pedido de 450 unidades para a Randon e se iniciou também a comercialização dos modelos da Utility Road, fabricante americana. Os primeiros modelos eram fabricados na cidade de São Marcos, no Rio Grande do Sul, por uma fábrica da própria Michelon. Então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se você tem alguma informação aí para acrescentar, deixa nos comentários aí e se inscreve no canal aí para acompanhar mais vídeos, beleza? Um forte abraço e valeu! Tchau, tchau!